Coca-Cola e... Não, 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 não Fala galera do Creator Games E eu vou tomar uma música aqui que é Coca-Cola, tá bom? Coca-Cola, esfumante Pequim G é do cu, elefante Elefante não tem cu Pequim G é do cu, o zubu não tem cabelo Pequim G é do cu do camelo O camelo é bailarina Pequim G é do cu O menino é chorão Pequim G é do cu do ladão O ladão tem dois irmãos Pequim G é do cu do vós O bode tem dois chifres Pequim G é do cu do xerife O xerife não tem rabo Porra, tô sentado E aí galera, beleza? Vou tomar Coca-Cola, esfumante Vou tomar Coca-Cola, tá? Coca-Cola, esfumante Pequim G é do cu do elefante Elefante não tem cu Pequim G é do cu do urubu Urubu não tem cabelo Pequim G é do cabelo O camelo é bailarino Pequim G é do menino O menino é chorão Pequim G é do ladrão O ladrão tem dois revolver Pinta de jegue no bode O bode tem dois chips Pinta de jegue no xerife O xerife é viado O xerife não tem rabo Porra, mano, tô sentado Caralho Tchau, pessoal Tchau Tchau